Amar, perdoar, são curas para o coração Pensar no melhor que o Senhor tem para oferecer Despojar-se do querer, submeter-se aos sonhos teus E deixar fluir Tua palavra, Teu agir Amar, perdoar, são curas para o coração Pensar no melhor que o Senhor tem para oferecer Despojar-se do querer, submeter-se aos sonhos teus E deixar fluir Tua palavra, Teu agir Através do vaso que é só Teu Amar, perdoar, são curas para o coração Pensar no melhor que o Senhor tem para oferecer Despojar-se do querer, submeter-se aos sonhos teus E deixar fluir Tua palavra, Teu agir Através do vaso que é só Teu Através do vaso que é só Teu E deixar fluir Tua palavra, teu agir